Vamos fazer a manutenção da bichinha. Hoje ela vai tomar o primeiro banho dela depois de 4 anos. Não vamos poder usar o nome que está nela, certo? E vamos usar o nome que nós já temos hoje ou uma sugestão de vocês aí para a nova F-350 Truc de Vileira Santa Catarina.